Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma coelhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! Magali, hein? A fórmula do regime! Consegui! Consegui! Criei a fórmula mais revolucionária de todos os tempos! É o fim da era dos produtos dietéticos! As pessoas não vão mais precisar fazer sacrifícios para emagrecer! Com esta fórmula eu ficarei zilionário! Agora, vamos ao teste final! O grande momento se aproxima! Pouco depois... Pronta para anotar tudo, Dona Gisele? Sim, doutor! Atenção! Aí vem ela! Ela vai morder a isca! Hum... Morder! Só sobrou o talinho! Delícia! Vamos, Dona Gisele! Não podemos perdê-la de vista! A Magali! Ganhei o dia! Posso ir para casa mais cedo e assistir ao futebol na TV! Bom dia! Bom dia, Magali! Bom dia, Joca! O que será que houve? Isso nunca aconteceu antes! Hihi! Perfeito! Anotou tudo, Dona Gisele? Tudinho! Tudinho! Nop, Nop! Opa! A Magali! Ainda bem que eu já dei uma moldidinha no picolé! Oi, Magali! Quer um teco? Só cuidado com o meu dedo! Oi, Cebola! Não! Não! Obrigada! Hã? Mãe! Cheguei! O almoço está quase pronto! Vai lavar as mãos, querida! Hoje tem surpresa! Eu mimo demais essa menina! Lasanha aos quatro queijos! A sua preferida! Tô sem fome, mãe! Vou só beber um pouco de água! Mas aposto que você não vai resistir à sobremesa! Melancia! Hein? Hein? Obrigada, mãe! Mas eu tô satisfeita! Acho que vou ter que procurar um médico pra essa menina! E outro pra mim! Maravilha! Agora vamos monitorar até quando vai essa falta de apetite! Olá, Magali! Olá, Dudu! O que manda? Quer me ajudar aqui com este sanduíche enorme? Não! Obrigada! Bolas! Vou ter que comer essa coisa sozinho! Oi, Magali! Oi, Mônica! Eu quero te convidar pra tomar um sorvete! Valeu, amiga! Mas tô sem vontade no momento! Fica pra outra vez! Então, é verdade! O que é verdade? Quando Cebolinha me contou que você perdeu o apetite, eu não acreditei! É sim! E quando isso começou? Hoje de manhã! A última coisa que comi foi uma maçã antes do almoço e depois... Mais nada! E o pior aconteceu na hora do almoço! Me conta! A mamãe serviu lasanha aos quatro queijos! A sua preferida! É... Mas eu nem toquei! Isso é grave! E depois ela serviu melancia de sobremesa! E também nem provei! Isso é gravíssimo! Amiga, o que tá acontecendo? Não sei! Mas eu perdi todo o interesse por comida! Conforme a minha previsão, ela vai começar a sentir uma fominha bem leve daqui a pouco! Magali! Isso foi a sua barriga ou tem um leão solto por aí? Magali! Você tá se sentindo bem? Amiga! Fala comigo! Amiga! Oi, meninas! Eu contei o que aconteceu, mas o Cascão não acreditou! Não acreditei mesmo! A possibilidade da Magali perder o apetite é a mesma de eu tomar banho! Falando nisso, vocês não escutaram o trovão agora há pouco? Mônica! O que aconteceu com Magali? Não sei, Cebola! Ela tá olhando meio estranho pra gente! Não tô gostando! O que aconteceu com Magali? O que aconteceu? O que aconteceu com Magali? Pare, Magali! Somos nós! Ela vilão canibal! Meninos, esperem um pouco! Meninos, nós precisamos ajudar a... Hã? Perdeu o apetite, né, mentiroso? Eu julo, Cascão! Eu julo! O que foi isso? Uma nuvem de gafanhotos? Um tsunami? Magali! Não faça isso! Magali! Volta, volta! Comida! Não deu tempo! Quem apagou a luz? Hã? Comida! 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 Menina, o que está acontecendo aqui? Comida! Por que aquela menina está olhando pra gente de um jeito estranho? Oh-oh! Fujam! Venham comigo! Comida! 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 Shhh! Oh! Magali! Mônica! Oh, amiga! Que bom que é você mesma! Que história mais estranha! Esses roteiristas inventam cada uma! Amiga, aquele convite ainda está de pé? Claro que está! Mais um fracasso na minha tentativa de ficar zilionário! Por falar nisso, o meu salário está há três meses atrasado! Essa história toda me deu uma fome! Amiga, que bom que você voltou ao normal! Hoje é por conta da casa! Oi, mãe! Oi, mãe! Oi, mãe! Ai, que canseira! Ah! Mãe, mãe! Posso ajudar na faxina? Não precisa, filho! Mas mãe, você está cansada! Eu posso ajudar! Está bem! Você pode varrer, então! Eupe! Jуморы! Cascão! Cuidado! Mas... Mãe! Está bem! Você pode tirar o pó! Ah! Ah! Sou um grande herói intergaláctico! Lutando contra as forças do mal! Cascão! Já disse pra tomar cuidado! Mas... Mãe! Está bem! Você pode me ajudar inserando! Bela pista de patinação! Iupi! Cascão! De novo! Fique com o aspirador e me ajude a aspirar a sujeira! Vamos! Não empaca! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Iupi! 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 Pra limpar os vidros da janela e da porta! Depois você pode esfregar o chão! Ufa! Bem melhor assim! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!